Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Fechando mais uma semana, agora, 57 dias das nossas eleições. E como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, no dia de hoje, nessa sexta-feira, todos os assuntos ficaram muito ofuscados em função da morte de Jô Soares aqui no nosso país. Enfim, muitas personalidades já tinham se manifestado, exceto, até o momento que eu estava falando com vocês, o presidente da República, que sempre acompanha o que está acontecendo nas suas redes, entre os seus seguidores, para tomar algum tipo de iniciativa. O que mostra que ele não tem nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de timing com a sociedade brasileira. Porque ele aguarda todo mundo se manifestar para depois dizer alguma coisa. Evidentemente, muito protocolar, porque nós sabemos que ele não tem nenhum tipo de empatia com a morte de ninguém. Enfim, mas esse foi apenas um aspecto, enfim, que eu estou ressaltando aqui com vocês. Porque tem outras situações muito importantes que eu quero conversar aqui, quero revelar. Porque, eu digo revelação porque os grandes veículos de comunicação não tocam em alguns assuntos. E é uma coisa muito estranha, uma coisa absolutamente inexplicável do ponto de vista jornalístico. Como é que um presidente da República faz algumas coisas graves e essas coisas não são reportadas, não são transmitidas para a sociedade de uma maneira geral. Mas quais foram essas situações, quais foram esses assuntos? Bom, vou conversar com vocês a partir de agora. Mas, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever aqui. É sempre importante a gente fazer esse lembrete, porque cada vez mais as pessoas estão passando aqui pelo nosso portal. É importante que vocês se fixem aqui também para ajudar a gente a chegar a outras pessoas também. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. E também participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, todos os dias. E a você que está no nosso clube de membros, ou está se inscrevendo, o meu obrigado mais especial ainda. Vocês incentivam cada vez mais o nosso espaço aqui, os nossos debates aqui no nosso portal. Tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, eu sempre comento às sextas-feiras as lives do presidente da República. Tem algumas situações que são verdadeiras aberrações. E aí, como eu disse a vocês algumas vezes, não é fazer nenhum tipo de ataque pessoal. Mas se a gente analisa o comportamento de um ser humano que diz algumas coisas, e a gente conclui que esse comportamento é um comportamento de um idiota, é uma coisa muito chata, muito desagradável. Agora, quando esse idiota está na presidência da República, aí a situação fica muito mais complicada, porque é o idiota que está atacando a nossa sanidade, a nossa realidade, a nossa saúde, o futuro do país, o futuro da nossa nação. Bom, mas o que está acontecendo? Vamos lá. A agenda do presidente na sexta-feira já diz algumas coisas. Primeiro que ele nunca trabalha sexta-feira, né? Mas, no dia de hoje, ele está numa cerimônia de entrega do diploma, esteve, melhor dizendo, na cerimônia de entrega do diploma, de honra ao mérito Antônio Lafetá Rebelo, na cidade de Montes Claros. Vocês têm dúvida que isso seja ou não seja um evento meramente eleitoral? Um presidente da República se deslocar para uma cidade no interior de Minas para receber um diploma lá na Câmara Municipal, na Prefeitura? Uma coisa absolutamente, enfim, do ponto de vista da nação, isso merece um destaque superior ao enfrentamento, ao estudo, à dedicação de problemas nacionais que nós temos aqui, que são muito contundentes? Pois bem, então, esse foi o primeiro registro da agenda do presidente. Depois tem um outro registro que vai acontecer mais tarde, e esse, então, é que vai merecer o comentário que eu vou fazer aqui com vocês. Bom, até a hora que o Jô Soares já tinha morrido, mas algumas horas depois, para ser exato, o presidente da República foi falar de explosivos, né? De explosivos, não de drogas, que foram apreendidas. Melhor dizendo que a Polícia Federal apreendeu 605 quilos de cocaína, enfim, E também na sequência de Twitter, ele disse o seguinte, que tinha sancionado a lei que estabelece piso salarial dos profissionais de enfermagem. Além do trabalho exaustivo, por vezes, são eles, depois de Deus, a nossa maior companhia na solidão da enfermidade. É um grande passo para que alcance o lugar de destaque que merece. Gente, tem alguém mais hipócrita, mais mau caráter, do que o presidente da República quando ele diz uma coisa dessa? Um homem que jogou a população do nosso país para abarrotar as enfermarias. Um homem que jamais, durante a pandemia, foi dar um abraço a algum tipo de enfermeiro. Pelo contrário, os enfermeiros estavam com plaquinhas, fazendo campanhas. Fique em casa! E o presidente, ele se jacta, ele se ufana de ter sido o único líder mundial a dizer para as pessoas não ficarem em casa, para as pessoas enfrentarem o vírus. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento de uma pessoa que, além de idiota, é um comportamento cínico de uma pessoa que agiu dessa forma. Então, a gente não tem como falar de outra forma. Se as pessoas que analisam homens públicos, a política do nosso país, tiverem pudor exagerado para abordar essas questões, a gente não desperta consciência crítica. Então, nós temos o dever, quando nós enxergamos esse tipo de coisa, de falar. Mas a coisa foi se arrastando, né, gente? Está complicada para caramba. Olha a notícia aqui do Estadão. Acho que muitas pessoas tomaram conhecimento disso aqui. Bolsonaro volta a criticar urnas e sugerir apuração semelhante à do prêmio da Mega Sena. Gente, esqueçam que é o presidente da República. Se um ser humano chegasse para vocês e falasse assim, olha, por que as eleições no nosso país não são fiscalizadas como uma Mega Sena? Por que não leva lá um grupo de pessoas para ficar assistindo como é que funciona a eleição? Gente, qual é a relação que tem um sorteio de uma loteria com um processo eleitoral aqui no nosso país? Qual é o link? Qual é a situação aí? Você diria, eu acho que essa pessoa está falando uma besteira. Eu acho que isso aí é uma coisa idiota, né? Pois bem, mas nesse caso aí o idiota é o presidente do nosso país. Ontem na sua live ele falou uma. Eu não vou colocar muitas imagens. Hoje eu estou com alguns probleminhas técnicos aqui. Mas essa aqui eu acho que dá para colocar. Eu vou colocar outras situações também que são importantes, que são escondidas, né? Mas o que a gente pode dizer desse tipo de fala aqui do presidente da República? Vamos lá. Gente, deixa eu fechar aqui. O presidente do Brasil está dizendo que é melhor você ficar na informalidade. Você não paga imposto, você não tem benefício social, você não tem previdência, você está totalmente no puxadinho da legalidade. Enfim, você está clandestino, você está oculto. Como é que um país pode prosperar com esse tipo de pensamento? Qual é a lógica desse tipo de situação? Pois bem, mas esse é o presidente da República dizendo essas coisas para nós aqui no Brasil. Pois bem. Eu notei muitas coisas também, gente. Aí no final da live dele ele disse que às 23 horas do dia de hoje estará com o pastor bispo, o apóstolo, Valdemiro Santiago. Gente, a situação é muito complicada, né? Eu vou falar sobre isso aqui, mas tem outras coisas que ele falou na live dele também que eu já tinha registrado com vocês na semana passada e que aconteceriam, né? Como, por exemplo, a sua covardia, a sua omissão em relação a uma série de assuntos que ele está escanteado, ele está exprimido. Como, por exemplo, ele não falou de urnas eletrônicas, não falou de processo eleitoral, ele não atacou o Fachin, não atacou o Barroso, não atacou o Moraes, não falou o meu exército, não falou as minhas forças armadas, esqueceu o 7 de setembro. Enfim, a coisa está totalmente murcha. O que sobrou o presidente da república? Ele falou, eu disse para vocês, só sobraria ele falar alguma coisa relacionada a receita de bolo, receitas, alguma coisa culinária. Mas como ele tem uma área que também não manja nada, aliás, não deve manjar nada de absolutamente nada, né? Nunca ouvi ele dizer nada sensato de coisa alguma. Pois bem. Mas ele falou ali de geopolítica. Aí falou de China, falou de Chile, falou de Argentina, falou de Venezuela, falou de Cuba, falou da Inglaterra, dizendo que os combustíveis na Inglaterra, a gasolina está o dobro do valor aqui no Brasil, mas ele falou em real, né? Mas só que o salário mínimo na Inglaterra está 12 vezes superior ao salário mínimo aqui no Brasil. Então, qual é a relação? Ele usa parâmetros diferentes para enganar as pessoas. Dizendo, está vendo, a Inglaterra o custo de vida é mais caro que o Brasil, né? Logo, a Inglaterra é uma porcaria, né? A boa é aqui. Inglaterra é uma desgraça, né? Como é que aquele povo consegue viver daquele jeito lá? Eles estão passando muito mal. Pois bem, esse é o tipo de ideia que ele tenta o tempo todo passar para os seus seguidores, sempre usando como referência alguma situação ruim, negativa, em algum canto do mundo, para justificar que nós no Brasil estamos muito bem. Que no Brasil nós estamos muito bem, porque está acontecendo tal coisa no Haiti, está acontecendo tal coisa num país africano, num país da América do Sul. Então, nós estamos otimamente bem aqui no Brasil, né? Não tem fome aqui no Brasil. Ele fala de imigrantes que estão vindo para o Brasil, da Venezuela, que estão vindo com um peso mais baixo, mas ele esquece que tem mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. 100 milhões de brasileiros que estão revezando as coisas para comerem no seu dia a dia. Estão diminuindo a quantidade de alimentos. Então, enfim, esse é o presidente. Agora, o que é chocante é ver que tem muita gente no nosso país que tem formação, tem um nível de instrução, uma graduação superior, se identificar com esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento idiota do presidente da República. Ele falou uma coisa também que é absurda, mostrando sua ignorância abissal, dizendo que quem assalta por um celular, esse assaltante tem que ser classificado como um crime de onda, ou isso tem que ser classificado como um crime de onda. Mas qualquer crime que tenha violência e tenha o resultado morte, que foi isso que ele estava ensinuando, que o cara mata por um celular, já é um crime de onda. Então, é impressionante como é que o Bolsonaro, tendo esse deputado, inclusive lidando com esse tipo de tema, tem esse nível de ignorância, enfim, ou idiotia. E aí, gente, mais uma vez, não é querer ser cáustico, mas é a situação que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Pois bem, e aí a gente chega aqui ao senhor Valdomiro Santiago. Aliás, eu queria até fazer um desafio. O apóstolo Valdomiro Santiago, ele poderia tentar levar o Paulo Guedes para ser fiel na sua igreja, porque o Paulo Guedes tem 10 milhões de dólares num paraíso fiscal sem pagar nada para ninguém, nem para o governo, nem para dar para Deus. Então, seria uma grande conquista, porque 10% de dívidas daria ali um milhão de dólares, daria mais de 5 milhões de reais. Então, é o desafio do bispo Valdomiro, apóstolo Valdomiro. Aliás, é uma grande curiosidade, porque não tem nenhum templo dessas igrejas na Suécia, na Dinamarca, na Noruega. É uma questão que a gente vai analisar aqui mais à frente. Mas aí, quando um presidente da República se associa a uma figura como Valdomiro Santiago, é que a situação está muito complicada. Eu peguei aqui para vocês, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, é uma matéria feita num canal muito interessante. Vou colocar um trecho aqui para vocês, chamado Fatos Desconhecidos, esse canal. É o canal que vai explicar quem é o personagem com quem o presidente está conectado, está buscando apoio para o processo eleitoral. Vamos acompanhar aqui. O episódio da semente de feijão ungida ganhou grande destaque, pois foi lançado por Valdomiro como sendo a cura para o Covid-19. Enquanto sua igreja penava com a ausência de fiéis nos cultos e com a falta de dinheiro que muitos deles deixavam em seus sacos de doações. Tais produtos podiam ser comprados a preços exorbitantes, que podiam chegar a mil reais. O tijolo ungido, por exemplo, a partir do qual o fiel poderia começar a construir sua própria casa, era vendido a duzentos reais a unidade. Uma colher de pedreiro, cento e cinquenta e três reais. O martelo, mil reais. E acredite, não foram poucos os que compraram e se arrependeram, pois de milagrosos esses produtos não tinham nada. Vendia-se quase tudo o que você imaginar. O que fosse possível dizer que era ungido, que trazia bênçãos à sua vida e que faria milagres, era vendido. Ele usava seus mãos. Então, o apóstolo Valdemiro vai se encontrar com Bolsonaro hoje para fazer campanha eleitoral para Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez, teve um fiel que teria tentado dar uma facada no Valdemiro. Apareceu sangue ali na história e o que aconteceu? Ele foi para o hospital, mas saiu no outro dia. Ficou internado, fez uma série de cenas para os seus fiéis, coisas que a gente já viu um personagem importante da República Brasileira fazer também. Mas ele pegou a sua camisa e mandou lá para o templo para ungir e arrecadar uma grana. Vejam bem essa cena aqui do auxiliar do Valdemiro fazendo essa manobra. Esse vai ser o domingo mais abençoado, igreja! O mais abençoado da história da sua vida! O mais abençoado da história da sua vida! Eu vou tocar também aqui... E aí, mais uma dessas presepadas, né? Porque a gente não tem como a gente dizer que isso é uma coisa explicável. O que aconteceu na sequência foi uma coisa muito bizarra porque o Valdemiro ele foi visto em vários lugares sem a blusa com a gola, né? E sem nenhum tipo de cicatriz no seu pescoço onde teria sido dada a facada. O que foi explicado por ele e por muitas pessoas como tendo sido um milagre. Simplesmente um milagre, né? Mas é o mesmo milagre que faz com que ele, vendendo feijão, tenha um jato muito valioso, os valores do jato aí são sempre discutidos. E também tem esse catamarã, esse barco aqui que uma vez ele ficou à deriva e se perdeu e quando ele foi encontrado as fotografias que foram feitas do Valdemiro Santiago mostravam que ele não tinha cicatriz nenhuma. E ele tinha dito que a facada tinha resultado em 23 pontos no seu pescoço. Talvez o Bolsonaro queira fazer ali uma espécie de associação, o sindicato dos esfaqueados, né? O que a gente pode imaginar? Qual a conexão que tem entre esses personagens? Pois bem, gente, são essas situações que estão acontecendo aqui no Brasil. O cachorrinho está latindo aí, não sei se está dando para você discutir, está querendo participar aqui do nosso papo, né? Mas os bichinhos são sempre bem-vindos também. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Vamos seguir em frente e no nosso próximo encontro teremos mais assuntos aqui repercutivos. Vamos ver como é que será esse dia de hoje, as situações que a gente vai enxergar, tá bom? Grande abraço, até lá. Tchau.